Como março é o mês dedicado às mulheres, estamos revendo no Top Cultura 25 Anos de História algumas reportagens sobre elas. Direto do ano de 1998, vamos mostrar a matéria sobre delegadas de polícia mulheres. Veja! Com cinco meses de funcionamento, a Delegacia de Mulheres de Ouro Preto já atendeu cerca de 300 casos. Este número mostra que as mulheres estão perdendo o medo de denunciar agressões. As cenas retiradas do filme Dormindo com o Inimigo podem parecer ficção, mas não se enganem, muitas mulheres passam por situações semelhantes ou até piores que esta. São fatos que diariamente estão estampados nas páginas dos jornais e deixam aterrorizadas muitas famílias e principalmente as mulheres. Há alguns anos, até mesmo no Código Penal, se encontravam falhas que favoreciam os agressores. De acordo com a Delegada de Mulheres de Ouro Preto, o artigo 35 do Código de Processo Penal é um exemplo. A mulher só podia representar com a autorização do marido. Ou seja, ou o marido autorizava ela a representar ou então essa representação só podia ser suprida pelo juiz. Ou no caso, se ela for separada ou se a representação fosse contra o marido. Aí sim ela poderia representar. Só que com a Constituição de 88, esse artigo foi totalmente revogado. Porque a Constituição igualou os direitos. A delegada ainda acrescenta que quando uma mulher se sentir agredida, a melhor maneira de se prevenir que o fato não aconteça novamente é denunciando. Para quem já passou por situações como esta, o trauma é grande. Mas uma das melhores maneiras de encarar a vida de frente é indo à polícia sem medo de contar o acontecido. Como é que foi esse incidência? Assim, eu trabalhava no ônibus na época. Aí sim, fui violentada por motorista. Foi tentativa de estruco mesmo. Aí passou uns dias assim, eu até não queria denunciar ele não, sabe? Mas depois ele tentou de novo. Aí eu fui até a delegacia, denunciei, arrumei um advogado. Aí resolveu o problema. Se ela não procurar a delegacia assim, no momento que alguém fazer isso com ela, depois outras pessoas tomam coragem e vão querer fazer a mesma coisa com elas. Em Ouro Preto, as mulheres agredidas podem procurar a delegacia de mulheres que fica no bairro Balcita ou ligar para 551-3222. Moradores dos distritos também podem procurar a delegacia. Mas o caso será encaminhado para a área onde aconteceu o delito.